Fecha a luz Vem sentir o amor melhor Fecha a luz, sinto o meu peito Fecha a luz e venta o jeito Vem, mas vem, que no teu leito Eu vou ser o rio estreito Vem, vem, vem de peça 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 Fecha a luz do meu castigo O meu corpo é barco amigo Navegar é ir contigo Ai, amar do meu abrigo Fecha a luz do meu tormento Abre o corpo ao pensamento Tom de pele em cor de trigo No teu corpo que mastigo Vem, vem, vem de peça Vem, vem, vem de peça Vem, vem, vem de peça Vem, vem de peça Vem, vem, vem de peça 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 Faisa, Faisa